Olá, bom dia! Sejam bem-vindos, eu sou a Luz e hoje eu vou fazer um vlog, o vlog do meu fim de semana. Amanhã dia 14 é o meu aniversário e como hoje já vou fazer assim umas coisinhas diferentes, vou filmar. Hoje já vou receber uma prenda antecipada, pois é, vou assistir a um concerto, concerto do Rui Beloso no pavilhão Multiosos de Guimarães, Guimarães ainda fica há uma hora, uma hora e um pouco daqui da Amaranta, é mais logo, é só logo à noite, mas entretanto já fiz umas coisinhas, já acendi a lareina, já dei banho aos meus filhos, já arrumei a casa e ainda vou fazer umas coisinhas mais, vou fazer o meu bolo de aniversário, eu gosto de fazer bolos, vou fazer o meu bolo de aniversário. Vocês vão acompanhar assim uns bocadinhos, eu vou filmando assim uns bocadinhos assim do meu dia e assim umas coisas, as coisas mais importantes. Não reparem porque eu estou de cara limpa, estou de pijama, acho que toda a gente anda de pijama em casa, eu também ando. Está a chover muito, o São Pedro decidiu dar a descarga toda nestes dias e está há vários dias a chover sem parar, as águas do rio Támagas já galgaram as margens, já estão nas ruas, enfim, nós não podemos fazer nada, é triste, mas o que é que podemos fazer? Vão acompanhar um bocadinho do meu dia hoje e amanhã, e no final do vlog vocês vão ver então qual é a minha idade, quantos anos é que eu faço, hum, esperem para ver então. Até já! Estão a ver o que eu estava a falar, hoje o dia é assim, chuva, muita chuva! Tchau! 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 a chover. Olhem só. Preparar o saco dos filhos, porque eles vão dormir na avó. Dá jeito. Então, uma muda de roupa para cada um e os pijamas para dormir, porque eles vão dormir lá. Nós vamos vir muito tarde. Prontos. Tchau. Tchau. O pavilhão. Lá atrás está o palco. Chegamos, está muita chuva lá fora, mas conseguimos. Isto é muito grande, afinal, é a primeira vez que aqui venho. Ainda falta uma hora para o espetáculo. Tivemos que esperar. Vamos lá. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL